Qual é o seu apocalipse? Não fique pensando em guerras, destruição e fim do mundo. Apocalipse é a palavra apocalupto, significa remover o véu. E quando o véu é removido, o que vem além do véu, vem a sua aliança. O seu apocalipse é a revelação da aliança que Deus tem pra você, aliança da sua essência e do seu legado, aliança que mostra a intimidade que ele quer ter com você. Por isso, feliz apocalipse. Depois do fim, tem ainda outro fim, uma aliança que dura pra sempre. Vem comigo, vem, se vira nos 30.